Olá, eu me chamo Fabrício Bittencourt e neste momento eu te convido para me acompanhar numa análise das seis principais súmulas do Supremo Tribunal Federal sobre habeas corpus. Antes de mais nada, o que significa uma súmula? Uma súmula significa um entendimento consolidado de um tribunal a respeito de determinado assunto. E já que nós vamos tratar de súmulas envolvendo habeas corpus, é importante que nós tenhamos um bom ponto de partida. E o nosso ponto de partida é liberdade de locomoção. O habeas corpus é um instrumento adequado para a proteção da liberdade de ir, vir e permanecer em algum lugar. Além do nosso ponto de partida, é importante que nós tenhamos também uma visão de contexto, uma visão ampla, uma visão geral, ampliando a nossa perspectiva a respeito do habeas corpus. E nessa visão ampla, o que eu posso te dizer em relação a pesquisas empíricas que eu tive conhecimento e também em relação ao que acontece nos tribunais do país? O que eu posso te dizer é o seguinte, o poder judiciário brasileiro é altamente receptivo ao habeas corpus. E com relação a esse contexto de cabimento e ampla receptividade do poder judiciário, o que é interessante a gente destacar também? Que o habeas corpus, ele, além de ser cabível em relação ao ato de prisão em si, seja uma prisão cautelar, seja uma prisão preventiva, enfim, o habeas corpus também vem sendo aceito para a tutela de qualquer duplidade ocorrida no processo penal. Esse seria o segundo nível de cabimento do habeas corpus. E nós também identificamos um terceiro nível de cabimento, que é, basicamente, o habeas corpus em matéria penal. E o grande exemplo disso decorre de inúmeros habeas corpus no STJ, inclusive com pesquisa empírica, científica, evidenciando que o habeas corpus vem sendo aceito pelo STJ, inclusive para análise de dosimetria de pena, um tema que é tipicamente do direito penal. Por que nós fixamos como ponto de partida a liberdade de locomoção? Porque tudo, absolutamente tudo no habeas corpus, orbita ao redor da liberdade de locomoção. E com base nessa metáfora de que tudo no habeas corpus orbita a liberdade de locomoção, é que eu te convido para analisar essas seis súmulas do Supremo Tribunal Federal, que eu escolhi a dedo para te mostrar qual é o entendimento consolidado e pacífico da nossa Suprema Corte com relação ao ODSC. Então, com relação às súmulas do STF, é o que nós chamaríamos a partir de agora de HC na jurisprudência, a gente identifica de cara a súmula 395 do STF, que diz o seguinte, Então, perceba que essa súmula, na verdade, está dizendo, olha, não cabe habeas corpus quando você quer discutir custas processuais. Por quê? Porque não está mais em jogo a liberdade de locomoção. Então, a súmula 693 do STF diz o seguinte, Então, notemos que essa súmula tem duas questões bem interessantes. A primeira diz, olha, não cabe habeas corpus quando a pena prevista para o crime for apenas de multa. Por quê? Porque, de acordo com as regras do direito penal, é impossível a conversão de multa em pena privativa de liberdade. Isso significa que não há risco nenhum e jamais haverá risco à liberdade de locomoção pelo tão só fato da previsão de uma pena de multa num tipo penal. Então, essa é a primeira hipótese. Não cabe habeas corpus quando a pena de multa for a única, combinada, a única prevista no tipo penal. Isso vale também para a pena pecuniária. Quando a pena pecuniária é única, aplicável, também não existe um risco, baseado única e exclusivamente no tipo penal, um risco à liberdade de locomoção de alguém. Justamente por isso, o Supremo envolveu as duas questões na mesma súmula, dizendo, olha, nesses casos não cabe habeas corpus. E a súmula 694 diz o seguinte, Não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Então, aqui, o que a gente está percebendo? Nós temos três tipos de penas que são muito mais administrativas do que penais. Em nenhuma delas nós podemos verificar um risco direto ou indireto à liberdade de locomoção, ao direito de ir e vir ou permanecer de alguém. Justamente por isso, as penas de exclusão de militar, de perda de patente ou de função pública, elas jamais ensejariam a possibilidade do habeas corpus. Já a súmula 695 diz o seguinte, Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que o habeas corpus é cabível sim, durante a fase investigativa, Sim, ele é cabível durante toda a ação penal e também é cabível, em algumas hipóteses, durante a própria execução penal. Mas, uma vez cumprida a pena privativa de liberdade, já não há mais sentido em nós falarmos em habeas corpus. Nós analisamos até agora quatro súmulas do Supremo. A 395, a 693, a 694 e a 695. O que todas elas têm em comum? Um pano de fundo. E o pano de fundo em todas essas quatro súmulas envolve a falta de interesse de agir para fins de impetração de habeas corpus, justamente porque não há risco à liberdade de locomoção. Então, se você estiver fazendo anotações em relação à nossa aula agora, eu sugiro que em relação a essas quatro súmulas, você anote falta de interesse de agir por ausência de risco à liberdade de locomoção. A quinta súmula que nós selecionamos é a súmula 690 da STF. E essa súmula envolve matéria tipicamente processual, basicamente para dizer que cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra ato praticado por turmas recursais no âmbito dos juizados especiais criminais. Então, tome nota disso se você estiver se preparando para concurso ou para exame de ordem. De acordo com o entendimento sumulado do Supremo, o habeas corpus contra ato de turma recursal criminal não vai para o STJ, vai diretamente para o Supremo Tribunal Federal. E de todas as seis súmulas selecionadas, não por acaso essa última é a mais complexa e também não por acaso a mais importante. E essa súmula é a seguinte, Essa súmula foi editada pelo Supremo Tribunal Federal para evitar aquilo que a doutrina chama de supressão de instância. Note que a redação toda da súmula envolve o indeferimento de liminar num tribunal superior e não o julgamento definitivo do mérito do habeas corpus num tribunal superior. Nesse caso, de julgamento definitivo do mérito, é óbvio que cabe e sempre caberá habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal. Mas o direcionamento da súmula envolve evitar-se a supressão de instância. Se existe ainda um trâmite adequado que deverá ocorrer no âmbito do STJ, por exemplo, é importante que você aguarde esse trâmite e só num ato subsequente, se for necessário, se impetre o habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal. E assim nós encerramos esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido produtivo e instrutivo para você. Nos vemos em breve. Um forte abraço.